Esse é a tropa do fluxo, sucesso com a mulherada Esse é o DJ Vitorone, quero ver peitar o homem Respeito original, porque cópia já tem de monte O DJ te convoca pra andar de motoca O Topre te convoca pra andar de motoca Ela bota a bunda na minha garupa, depois bota na minha piroca Ela bota a bunda na minha garupa, depois bota na minha piroca Ela bota a bunda na minha garupa, depois bota na minha piroca Ela bota, 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 bota Vai levanta a mão, vai levanta a mão Só quem já tá louco aqui no bairrão Vai levanta a mão, vai levanta a mão Só quem já tá louco aqui no bairrão Só quem já tá louco aqui no bairrão Vai levanta a mão, vai levanta a mão Vai levanta a mão, vai levanta a mão Vai levanta a mão, vai levanta a mão Ela bota a bunda na minha garota Depois bota na minha piroca Ela bota a bunda na minha garota Depois bota na minha piroca Vai levanta a mão, vai levanta a mão Só quem já tá louco aqui no bairrão Levanta a mão, vai levanta a mão Só quem já tá louco aqui no bairrão Levanta a mão, levanta a mão Toca isso quem já tá louco, aqui no bairro Aqui é evento crônico, quero que pegue a honra E esse tipo original, porque o papel já tem de monte Vai mulher Vai, essa é a tropa dos fluxos